Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Este é o quadro Artigo Falado. O artigo de hoje chama-se A Saga do João de Barro. João de Barro construiu sua casa com a lama que pegou a beira do rio. De pedacinho em pedacinho sua casa construiu. Eis que vê a chuva e a chuva sua casa levou. Porém João de Barro por sua casa não chorou. Retornou ao rio e mais lama buscou. De pedacinho em pedacinho sua casa construiu. Construiu a sua casa com a lama do rio. Muitas vezes iniciamos projetos em nossa vida e acabamos por deixá-los de lado sem chegarmos a sua conclusão. Deixamos pela metade, inacabados, às vezes mal começados. Às vezes coisas aparentemente simples como manter a casa arrumada, perder uns quilinhos ou praticar meditação todos os dias. Começamos, as coisas vão bem por uma semana e de repente desistimos. Às vezes projetos grandiosos como passar no vestibular ou no concurso para uma orquestra ou uma companhia de dança. Conseguir aquele emprego bacana, montar um negócio próprio, aprender outro idioma e por aí vai. Não estou falando daqueles projetos que desistimos porque não eram nossa cara. Aliás, eu aconselho a desistir de tudo o que não tenha realmente a ver com você e se concentrar nas coisas que você realmente quer e que realmente te interessam. Estou falando dos projetos que queremos realizar. Sonhamos com eles todos os dias e todas as noites, mas não conseguimos levá-los até o fim. Conheci centenas de pessoas que investiram tempo e dinheiro em cursos, professor particular, livros e acabaram sucumbindo diante dos fracassos e do pensamento repetitivo. Gosto muito da metáfora do João de Barro, especialmente de seu comportamento. Não importa quantas vezes a sua casa for quebrada, ele sempre vai começar de novo e reconstruir a sua casa. Ele não fica se lamentando e se punindo, nem mesmo tentando encontrar um culpado por ter a casa caída. Ele simplesmente começa de novo. Desistir de realizar um sonho de vida é dizer para si mesmo eu não mereço. É colocar-se na posição de vítima da sociedade, vítima do preconceito, vítima do capital, vítima da violência, vítima da desigualdade e não perceber que, em última instância, o indivíduo se tornou uma vítima da vítima que ele se tornou. Não importa quanta capacidade tenhamos para realizar um projeto de vida, nem importa o tamanho do projeto, quando começamos a nos encontrar com as dificuldades naturais do caminho, nossa tendência é sempre procurar outro culpado que não seja nós mesmos. Quando as dificuldades crescem, todas as desculpas mais esfarrapadas começam a surgir em nossa mente para justificar a nossa desistência, antes que a derrota se torne visível para os outros. Imagine um atleta que nunca perdeu nenhuma prova. Isso existe? Sim, basta que ele desista antes da corrida. Não perde, mas também não ganha. Só gasta esforço para não chegar a lugar algum. Você conhece algum atleta que tenha ganhado medalha de ouro após ter desistido da corrida? Ou você já assistiu um show em que o cantor foi ovacionado sem ter subido ao palco? E quem sabe um médico cirurgião que tenha desistido quando não passou no vestibular para a medicina? Não importa em que fase do seu projeto você esteja, nem mesmo que desculpas você tenha para desistir. Posso te garantir que a desistência não vai te causar uma sensação de sucesso, nem de alívio. Também afirmo que a sensação da derrota é um aviso do nosso subconsciente nos dizendo desistir é ruim, não faça isso de novo. Ao contrário, a sensação de vitória quando alcançamos o resultado desejado é o sistema de recompensa do nosso cérebro que nos faz sentir muito bem e nos diz vencer é bom, vença mais vezes. A PNL tem me ensinado duas coisas simples e extremamente poderosas sobre o sucesso e como atingi-lo. A primeira foi que quando não estamos conseguindo o resultado esperado, precisamos fazer mudanças. Podemos mudar o método, o caminho, a dedicação, o foco, enfim, introduzir mudanças e com isso obter novos resultados. A segunda é só nos darmos por vencido quando alcançarmos o resultado desejado. Não tem essa de desistir no meio do caminho. Se o seu projeto de vida é tão importante a ponto de tirar-lhe o sono, então será que não vale a pena tentar de novo e de novo e de novo e a cada vez fazendo as mudanças necessárias para corrigir os resultados do processo e assim obter cada vez mais sucesso? E se seu projeto é simplesinho, modesto, pequenino, então posso afirmar com certeza que você já tem as condições necessárias para realizá-lo. Sempre falo para os meus clientes que o que mais importa não é o tamanho do sonho, mas o tamanho da vontade de realizá-lo que fará toda a diferença no resultado final. Então, para a sua reflexão, qual é o tamanho da vontade de realizar seu projeto de vida? Quantas vezes você está disposto a correr esta corrida até que tenha sucesso? Você é capaz de assumir para si a saga do João de Barro e nunca desistir? O meu grande sonho é ver todas as pessoas ao meu redor crescendo e alcançando seus objetivos. É vê-las realmente felizes e saber que para algumas dessas pessoas meu trabalho fez a diferença. É tornar-me agente de transformação para a vida das pessoas que me cercam, ao mesmo tempo que eu próprio vou me transformando em um ser melhor. Por isso escolhi ser coach e terapeuta de PNL deste projeto, eu nunca vou desistir. Eu sou Cláudio Araújo e você está ouvindo o canal A Arte de Poder. Clique no botão curtir e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que aqui estão publicadas. Para ler este artigo na íntegra, visite meu site www.artdepoder.com.br Um abraço no coração de todos e até o próximo artigo falado.